Ah, tudo bem? Eu sou o Carlos e no vídeo de hoje eu vou te revelar a previsão do signo de câncer no dia 15 de maio de 2020. Só antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Só deixa eu te dar um recado antes do vídeo. O que você acha de poder trabalhar em casa utilizando somente o seu computador ou celular? Seria muito bom, né? Bom, eu deixei um link aqui abaixo do vídeo com um curso gratuito onde você vai aprender passo a passo como colocar em prática. Bom, então vamos para a previsão do signo de câncer. Hoje é o dia internacional da família e o céu traz boas energias para o seu lar, além de estimular suas parcerias e os relacionamentos em geral. Sol e Plutão revelam que você vai se preocupar com mais necessidades alheias e não hesitará para demonstrar o tamanho da sua dedicação. No trabalho é hora de cooperar e contar com o apoio dos colegas. Some forças para alcançar os objetivos em comum. Uma sociedade recebe impulso das estrelas. Também é um dia indicado para agarrar a oportunidade de estudar e se aperfeiçoar no que faz. Mas a lua briga com urano e mercúrio à tarde, recomendando mais cuidado com zicas e intrigas. No campo amoroso, uma amizade pode evoluir para romance ou você pode se envolver com alguém de outra cidade, através de conversas online. Na vida 2, clima de cumplicidade real oficial. O palpite do dia é 820173. A cor do dia é o vermelho. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E o que você acha de poder trabalhar em casa utilizando somente seu computador ou celular? Seria muito bom, né? Bom, eu deixei aqui abaixo do vídeo um link com um curso gratuito, onde você vai aprender passo a passo como colocar em prática. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!